A Universidade do Estado da Bahia, através do Mestrado Profissional em Educação de Jovens e Adultos e da Assessoria Especial de Programas Acadêmicos Interinstitucionais, promoveu o primeiro Encontro Internacional de Alfabetização e Educação de Jovens e Adultos. Uma iniciativa que reafirma a importância da formação básica em um formato mais ajustado às necessidades dos estudantes. O evento aconteceu no Auditório Jurandir Oliveira, no Departamento de Educação Campos 1 da Uneb e teve como objetivo promover o diálogo entre pesquisadores brasileiros e estrangeiros em torno dos temas de educação no país. O reitor da Uneb, professor José Bittes de Carvalho, presidiu a mesa de abertura e falou sobre o empenho da Universidade para estimular projetos com essa iniciativa. A coordenadora da MPJA, professora Tânia Regina Dantas, destacou as parcerias firmadas e a relevância do evento. O primeiro Encontro Internacional de Alfabetização e Educação de Jovens e Adultos foi pensado através do Programa de Pós-Graduação em Educação de Jovens e Adultos e a CEPAI, que é a Assessoria de Projetos Interinstitucionais da Uneb, com uma parceria muito promissora. Nós conseguimos fazer este evento com uma participação muito forte dos pesquisadores brasileiros, pesquisadores estrangeiros, notadamente da Universidade Autônoma de Barcelona, na Espanha, e da Inglaterra, com representações da Catedral Unesco, do Instituto Paulo Freire, de vários programas, como o PNAIC, que é um programa federal, um programa de nível de âmbito nacional. Temos também um TOP aqui representado, que é um programa aqui da Bahia, do nosso estado, que tenta erradicar o analfabetismo aqui no nosso estado. O professor Juan Domingo, da Universidade Autônoma de Barcelona, na Espanha, ministrou a conferência de abertura que abordou o tema Contribuições Atuais para a Educação de Jovens e Adultos. Para Juan, a ação do MPJA reforça a finalidade educativa dessa modalidade de ensino. Na verdade, acho que é uma iniciativa muito interessante que deve ser apoiada, porque a formação de jovens adultos é uma competência geral, não só dos formadores, não só da gente da base que trabalha diretamente com jovens adultos. Eles, como profissionais, também devem ter um apoio de organizações como a universidade, que são mais especializadas, que têm contatos, contatos internacionais. É uma forma, assim, de compromisso e de apoio ao trabalho que vem sendo feito nos bairros e nas comunidades com esse tipo de pessoas. O professor Giudici Leite, assessor da ACPAI, reafirmou a importância da discussão sobre a educação e a formação de jovens e adultos e da parceria da assessoria especial de programas acadêmicos e interinstitucionais no evento. É importante ressaltar qual o papel da ACPAI na realização desse primeiro encontro internacional de alfabetização e educação de jovens e adultos. O nosso magnífico reitor, quando instituiu a nossa assessoria, penso na possibilidade e na nossa missão em congregar diversos projetos acadêmicos e interinstitucionais do ponto de vista administrativo, mas também, como o próprio nome já diz, academicamente. Por isso a gente se envolve na atividade finalística, que é essa, esse encontro internacional, e a gente faz com que projetos como o TOPA, o PNAIC, o PAFO e o PT, eles possam participar mais ativamente da vida acadêmica e não apenas como uma mera prestação de serviço. O Encontro Internacional de Alfabetização e Educação de Jovens e Adultos aconteceu do dia 20 a 22 de outubro. Maria Luíza, aluna da primeira turma do MPG e participante do evento, salientou a importância em ter reflexões sobre a participação dos educandos nas discussões sobre o tema de política da EJA. É um momento ímpar, porque demarca a importância que a modalidade vem assumindo na contemporaneidade, enquanto uma das etapas da educação básica, que requer cuidado, que requer atenção. Eu considero uma iniciativa que irá fomentar os processos formativos e irá garantir para nós, enquanto acadêmicos, enquanto profissionais da educação, para a comunidade e para os usuários da educação de jovens e adultos, com certeza uma condição de maior autoria e de legitimidade através desse evento. Legenda Adriana Zanotto